Eu já pensei que o mundo fosse como um arco-íris Tantas cores, tanta harmonia Queria entender, queria descobrir O que fazer quando crescer, que doce ilusão Eu queria que os meus dias passassem tão depressa Mas percebi que algo acontecia O falso arco-íris enganou meu coração Chovia dor, tristeza e dor da doce ilusão Eu caí por terra, foi um sonho amargo Mas o sol em mim brilhou Encontrei Jesus, acordei pra vida O seu amor me libertou Eu caí por terra, foi um sonho amargo Mas o sol em mim brilhou Encontrei Jesus, acordei pra vida O seu amor me libertou Eu caí por terra, foi um sonho amargo